As exportações do agronegócio bateram recorde no mês de novembro. O volume ultrapassou os 12 bilhões de dólares. Vamos saber mais informações ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, é a primeira vez que esse volume ultrapassa a casa dos 10 bilhões de dólares para os meses de novembro. O valor apurado foi mais de 50% maior na comparação com os 8 bilhões de dólares exportados em novembro do ano passado. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dois fatores levaram a esse resultado. Um deles é o aumento das exportações, principalmente de milho, com mais de 3,7 milhões de toneladas, e de açúcar, com 1,3 milhão de toneladas. Também influenciou os preços médios de exportação elevados em quase 17%. Com isso, a participação do agronegócio nas exportações brasileiras chegou a 45%. Considerados os 11 meses do ano, o Brasil vendeu ao exterior quase 150 bilhões de dólares em produtos agrícolas, um recorde para esse período desde 1997. O setor da soja é o principal exportador com 21% de participação. Eu volto com você, Mara. Obrigada por suas informações, Glauco.